30 anos de Mercosul. No começo, a defesa do consumidor não era tão importante. Agora é um dos temas principais. Nós estamos adequando a legislação para que todos os países possam fazer valer seus direitos de consumidor. Meu agradecimento em nome da proteste da Euroconsumers ao presidente do Parlamento do Mercosul, deputado Celso Russomano, por essa entrevista e por todo o apoio ao Euroconsumers Fórum. Presidente, este ano comemoramos os 30 anos do Tratado de Assunção, que estabeleceu a área de integração econômica e civil que conhecemos como Mercosul. O foco inicial era a facilitação do comércio dentro do bloco e deste com os demais blocos de integração econômica, como a União Europeia e o NAFTA. A preocupação com os consumidores, que devem estar no centro da agenda comercial, só foi se adensando aos poucos e lentamente. O senhor identifica que a agenda consumerista evoluiu o suficiente nessas três décadas? Pois é, a gente vê isso nitidamente quando a gente entra num supermercado aqui no Brasil e entra num supermercado no Paraguai, no Uruguai, na Argentina ou até na Venezuela que está suspenso temporariamente ou na Bolívia que está em processo de adesão. A gente vê exatamente isso. A gente vê produtos brasileiros espalhados por esses países, mas não vê produtos desses países espalhados no nosso comércio de uma maneira geral. Isso por quê? Porque a legislação consumerista brasileira, talvez seja, eu tenho certeza até, uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo, e fica difícil para os países integrantes do bloco do Mercosul, apesar de 30 anos, como você bem colocou, entenderem que uma legislação comum entre todos os países é que vai fortificar a qualidade do produto, vai dar condição ao consumidor de escolha entre vários produtos, ou seja, essa competição de mercado, a concorrência vai fazer com que os preços baixem também. Então, hoje a gente trabalha no Mercosul, tanto no Conselho quanto no Parlamento, para que a gente tenha uma legislação idêntica sem perder os direitos conquistados pelo Brasil, porque o Brasil, como eu disse anteriormente, tem, sem dúvida, um dos melhores ou melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. Então, é pauta nossa hoje, nós trabalhamos bastante em relação a isso, inclusive, eu já oficiei como presidente do Parlamento do Mercosul, o Conselho do Mercosul, para que todos os projetos das comissões voltadas para o direito do consumidor, inclusive aqueles fitossanitários também, cheguem ao Parlamento o mais rápido possível, para que a gente possa fazer uma legislação em comum e que atenda os direitos dos consumidores, tanto aqueles dos seus países, como também quando o consumidor estiver trafegando entre os nossos países e tiver algum problema de consumo. O consumidor do Mercosul participa de um mercado muito peculiar, marcado por baixa competitividade das empresas locais, alta presença de empresas transnacionais, além de alguns monopólios estatais. Como é, presidente, pensar relações consumeristas nesse contexto? É bem difícil, né? Por isso a gente quer uma legislação comum, né? Mais uma vez, sem perder os nossos direitos. Para que a gente possa ter concorrência. O que a gente encontra dos países do Mercosul, nas prateleiras daqui no Brasil, é o vinho, são os lácteos, são poucas coisas, soja, alguns produtos, não muito. E essa falta de competição por conta de legislação é que faz com que a gente tenha verdadeiros monopólios oligopólios. A gente precisa mudar esse processo. E mudar esse processo só tem uma forma de fazer. A gente fazer o que nós estamos fazendo com os bancos no Brasil. A partir das fintechs, nós começamos a dar concorrência para o mercado oligopolista, né? Onde você tinha cinco bancos, sentavam numa mesa de negociação e estabeleciam o regramento, taxa de juros e como agiriam com os consumidores brasileiros. Só tem uma forma, a concorrência. E a concorrência só se faz quando você dá a todo o mercado, a todo o bloco, de uma maneira geral, para produzir em condição de igualdade, obedecendo só uma legislação, ou para importar em condição de igualdade, porque muitas vezes você precisa importar para baixar o preço no mercado interno e dentro do bloco também. Presidente, a tarifa externa comum do Mercosul, TEC, que estabelece tarifa única para a importação de produtos de outros países e regiões, permite muitas exceções. Na realidade, sem exceções, para que cada um dos quatro países possa eleger e praticar tarifas diferentes. As exceções podem ser tanto para aumentar tarifas, visando proteger setores das indústrias nacionais, quanto para reduzir tarifas, garantindo o abastecimento dos mercados locais, como ocorreu agora durante a pandemia. Raramente, entretanto, a escolha de um produto, como exceção até que leve em conta os interesses e as necessidades dos consumidores. Qual seria, presidente, o papel dos parlamentos de cada país para mudar isso? E como o próprio Parlaçu poderia contribuir ou regular? Nós estamos trabalhando a tarifa zero para todos os produtos do Mercosul. E nós começamos, assim, de uma forma bem eficaz, fazendo com que as empresas públicas dos países do Mercosul possam adquirir produtos dos países do bloco, como se estivessem adquirindo no mercado interno. Então, a gente começa a criar uma competitividade e criar um mecanismo para que os países entendam que essa falsa proteção com taxas altas em relação a determinados produtos para proteger a sua indústria caem por terra quando você pode produzir em qualquer um dos países. O exemplo disso é o Paraguai hoje. O Paraguai hoje recebe mais de 150 empresários brasileiros que transferiram suas empresas, a sede das suas empresas para o Paraguai, porque o Paraguai proporciona hoje uma legislação tributária muito boa, uma legislação trabalhista muito boa e faz com que os países comecem, de fato, trocar produtos com tarifas zero sem essa competição e essa desigualdade onde o consumidor, no final, é o maior prejudicado. Eu acredito que com o tempo nós vamos conseguir chegar ao que a comunidade europeia chegou, com muito sacrifício também. A gente não pode esquecer que eles têm o dobro da idade da gente na formação da comunidade europeia. E hoje nós temos dificuldades também com eles, quando a gente fala de Mercosul. A gente tem uma dificuldade grande de exportar alguns produtos do Mercosul, como, por exemplo, lácteos, como, por exemplo, a carne, como o açúcar, como o ferro, por conta da proteção que a Europa procura fazer em relação aos seus produtores, aos seus fabricantes, à sua indústria. Esse é um processo lento, mas eu acredito muito no Mercosul. Eu estou no Mercosul desde 1995 e eu acho que a gente caminhou bastante, principalmente na defesa dos direitos do consumidor. A gente conseguiu que os países como a Argentina, que não tinha legislação nenhuma, consumirista, Uruguai e o Paraguai, tivessem uma legislação, tivessem órgãos de defesa do consumidor mais ativos, mas ainda existe uma força do poder econômico muito grande e essa força impede que avancemos com mais rapidez. A relação comercial do Mercosul com a União Europeia tem avançado muito lentamente. São mais de 20 anos de negociação do Tratado de Livre Comércio, ainda não ratificado. Essa relação também é marcada por uma dupla desconfiança. Por um lado, os europeus creem que praticamos o chamado dumping ambiental, ou seja, nossos produtos são mais baratos porque são produzidos com baixos padrões de sustentabilidade ambiental e social, segundo eles. Por outro lado, os países do Mercosul creem que os europeus praticam barreiras não-tarifárias disfarçadas de verde, ou seja, utilizam o argumento da proteção ambiental para barrar a entrada de produtos mais competitivos e proteger os produtores locais, cujo lobby junto aos seus governos é refletido nas decisões do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. Como, presidente, o Parlaçu poderia contribuir para a superação dessa dupla e maléfica desconfiança? Pois é, eu já tive duas vezes no Parlamento Europeu discutindo esses assuntos e disse, olha, nós no bloco do Mercosul já cedemos, cedemos, cedemos o máximo que nós podíamos. Está na hora da comunidade europeia, do bloco europeu ceder um pouco também. Esse é um processo que agora parece que caminha para um final em relação a alguns produtos, mas o interessante, o importante é que a comunidade europeia vê o Mercosul com bons olhos. Isso é muito bom para a gente. Na verdade, não é só a comunidade europeia. A Ásia, o Oriente, a própria NAFTA, nos Estados Unidos, o Canadá, México, vêem o Mercosul com bons olhos. O Mercosul é respeitado no mundo, eu sei, porque tenho viajado representando o Parlamento do Mercosul e tenho sentido essa reciprocidade dos outros países. Mas eu acredito que é um processo, como você sabe, como todos sabem, o mundo é globalizado e quanto maior o bloco fica, quanto mais consumidores ele tem, mais ele é atrativo para os outros mercados. Então, agora com a chegada da Bolívia, se Deus quiser, com o processo de redemocratização da Venezuela, nós vamos chegar a quase 500 milhões de consumidores e, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que a União Europeia reveja esses processos e integre realmente o Mercosul à comunidade europeia. Presidente, como um deputado de origem consumerista, autor de trabalhos de direito do consumidor, o senhor sempre defendeu que a lei é o piso para a atuação de um fornecedor. E não o seu teto. Eu queria explorar um pouco isso em relação ao Mercosul. Muitas vezes vemos empresas brasileiras dizendo eu não vou além, não dou mais garantias, não faço um produto melhor, porque a regra do Mercosul estabeleceu isso aqui como padrão. Estabeleceu como padrão porque são quatro países diferentes e chegou-se a um denominador médio. Poderíamos, presidente, caminhar para uma regulação do Parlamento do Mercosul de que a regra se aplica na base, mas quem tem condição de produzir um produto melhor e dar mais garantias pode e deve ir além para não ficarmos apenas no menor denominador comum? Eu acho que isso já é patente, porque o empresário que fabrica um produto de qualidade e consegue colocar dentro das regras da legislação brasileira, ele coloca esse mesmo produto em qualquer parte do mundo, inclusive na comunidade europeia e nos Estados Unidos. Então, eu acho que a competitividade vem fazendo com que os empresários tanto do Brasil como dos países do bloco pretendam ter seus produtos em outros mercados e eles têm se esmerado na qualidade do produto colocado. Então, a gente vê hoje já produtos do setor de carnes, por exemplo, do Uruguai e da Argentina atendendo a legislação do mundo todo e atendendo principalmente a legislação brasileira, o que facilita a importação. Então, nós já estamos vendo esse processo se desenhar. Eu acho que é um processo que acaba sendo natural, porque aquele que quiser ocupar os espaços e ter um consumidor de fato fiel, ele precisa melhorar a qualidade do seu produto e isso vem acontecendo. Eu podia dizer, inclusive, que no que tange a qualidade de produtos do bloco, até pela exigência da legislação brasileira, da legislação consumirista brasileira e fitossanitária também, os produtos que têm chegado aqui são produtos de ótima qualidade e têm feito com que o produtor e o industrial brasileiro reveja suas posições e baixe os preços para ter competitividade. O Mercosul foi concebido no mesmo momento em que as Nações Unidas gestavam os primeiros conceitos de desenvolvimento sustentável. A Conferência da Terra, ou Rio 92, também produziu muitos documentos importantes, como os chamados princípios do Rio e as Convenções de Mudanças do Clima e de Biodiversidade. Apesar dessa sincronicidade, o Mercosul ainda não empunhou para valer a bandeira do desenvolvimento sustentável. O senhor concorda com essa afirmação? Caso concorde, como se pode mudar esse estado de coisas? Esse é um tema que me chama a atenção já há muito tempo. Então, na década de 90, para ser mais exato, em 1996, eu fui relator no Parlamento Latino-Americano do Código de Defesa do Consumidor do Parlamento Latino-Americano. Por sinal, foi a primeira lei aprovada pelo Parlamento Latino-Americano e internada logo em seguida em oito países da América Latina. E lá a gente estabelece a obrigatoriedade do consumo sustentável, que é uma coisa que a gente ainda não tem na legislação brasileira e não tem na legislação do Mercosul com eficácia. Eu acho que é um processo importantíssimo, é uma discussão que já se iniciou e eu chamo as entidades de defesa do consumidor, não só as do nosso país, mas de todo o mundo, assim como a protesta que está em vários países do mundo, para que a gente discuta mais esse tema, para que a gente apresente projetos de lei dentro do Parlamento do Mercosul, para que a gente interne esses projetos, fazendo com que o consumidor entenda que esse é um assunto extremamente importante e que as empresas, assim, de braços dados com os consumidores vão trazer uma legislação melhor para o meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável. Presidente, o Brasil é um forte candidato a tornar-se membro pleno da OCDE. Se isso se efetivar, nossa legislação consumerista terá de ser revista e, digamos assim, passar por um upgrade. Isso contribuiria para a elevação de padrões do bloco como um todo? Como o Parlaçu poderia trabalhar para que os outros três países do bloco não ficassem para trás? Pois é, a gente tem essa dificuldade, a gente vem caminhando em relação a isso e o tempo todo, nas sessões plenárias do Parlamento, venham chamando a atenção dos parlamentares dos outros países, dizendo ou a gente melhora a legislação de todos os países ou vocês não vão conseguir exportar os seus produtos. Entendeu? Então, esse processo é um processo triste contra os produtores, os fabricantes, os industriais dos países do bloco. E o bloco tem sido sensível a isso. Existe uma consciência já hoje dos políticos do bloco de que essa questão tem que ser melhorada. Eu tive uma reunião recente com o ministro da Indústria e Comércio do Uruguai e com o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai e eles entenderam esse processo, entenderam que para alavancar a indústria e a produção agropecuária, eles precisam se incluir numa legislação e eles estão fazendo as mudanças internas. E eu acredito que a gente vai conseguir um caminho a médio prazo. Mas não vai ser fácil, não. O Brasil, de uma forma geral, puxa o bloco do Mercosul até pelo tamanho do país em relação aos outros. Mas essa forma de integração de uma legislação é extremamente importante e eu acho que nós caminhamos bastante nesse último ano. Espero que no ano que vem a gente tenha novidades para mostrar que o bloco está realmente integrado e que a OCDE vai receber, não o Brasil só, mas produtos do bloco como um todo, com qualidade. Presidente, qual a atual agenda consumerista do Palaçu? Quais desafios virão para a frente nesta fase de retomada da economia após a crise sanitária? Chegar ao entendimento entre os países do bloco para uma legislação mínima, atendendo a legislação brasileira, que é uma legislação que atende... Hoje o produto brasileiro você encontra em prateleiras de todos os países do mundo, porque nós atendemos a legislação. Eu diria que na qualidade de produtos nós atendemos. Nos serviços ainda nós temos que caminhar bastante. Mas eu acho que essa seria a nossa meta de fazer com que todos os países do bloco possam atender a legislação mundial consumirista, respeitando, acima de tudo, o direito de consumir produto de qualidade e serviço de qualidade. Novamente, em nome do Grupo Euroconsumers e da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, quero agradecer muito a entrevista e todo o apoio institucional do presidente do Parlaçu, deputado Celso Russomano. Conte sempre com as nossas organizações, apoiando o seu importante trabalho. Eu já conto com a Proteste como uma grande parceira e com a Euroconsumers, já contei inclusive na legislação do parlamento latino-americano. Eu não tenho dúvida nenhuma que consumidores do mundo todo, se nós nos juntarmos, nós seremos muito mais fortes e teremos produtos e serviços de qualidade para que nós possamos atender as nossas necessidades. Um grande abraço a todos.